Falando de violino bom, eu gostaria de parabenizá-lo pela construção desse violino aqui, que as fotos também estão dispostas no início do vídeo. Um verniz que eu admiro. Um verniz que é fininho, agradável, sabe? E o equilíbrio desse violino me deixou impressionado. Um violino leve, que você bate aqui e você já vê a ressonância. Parece aqueles violinos clássicos, sabia? Parece um violino clássico. Olha só. O violino que tem, não tem nenhum lobo, é um violino muito bem construído. Com esse negócio do lobo, porque eu tô impressionado com isso aqui. O lobo é o seguinte, quando tem muitos luteiros que resolvem arriscar para que o instrumento funcione muito bem. Então o que acontece? A partir do momento que você arrisca demais, você tira muita madeira, o instrumento soa muito, mas o que acontece? Ele acaba dando uma dissonância. Então, entre o tampo e o fundo, tem o problema de uma certa vibração a mais do que o que deveria. Entendi. E aí você acaba tendo esse problema que incomoda todo músico, e nenhum músico gosta de ter isso num instrumento. É, aquela... Eu não arrisco demais. Aham, aham. Eu vou até onde eu sei que eu posso ir. Aham. É, o violino é muito equilibrado, tem um som macio. Não precisa fazer muito esforço para tocar, responde. E ele é bonito como as feições de uma pessoa bonita, como as feições greco-romanas. Todas elas super proporcionais, né? É o que eu chamo no equilíbrio desse violino. Foi o que mais me chamou a atenção, foi o equilíbrio e a missão sonora dele super conjunta das quatro cordas. É, e ele numa sala de concerto ele funciona muito bem, assim. É de azei. Você toca um instrumento, você escuta muito bem de perto, você vai de longe, você também escuta muito bem. Eu só vou dizer uma coisa. A quantidade de grandes artistas que já compraram os violinos, adquiriram os violinos do André Amaral não só explicam a qualidade do instrumento, como não tem conversa. Esse instrumento não tem conversa. O preço que ele cobra para esse instrumento não tem conversa. Vale a pena. O preço que ele cobra para esse instrumento não tem conversa.